Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje não tem nada a ver com o iPhone. Vocês já até viram aqui na minha mão, né? Por que que eu tô mostrando esse telefone aqui, ó? Tela trincada, um telefone que não tem nada a ver com o iPhone. Isso aqui é um J1 Mini, é um Android. Porque às vezes você pode estar olhando aí a gente trocando uma tela de iPhone e você tem outro tipo de aparelho que não é iPhone, é Android e precisa trocar com a tela. O nosso forte é iPhone, mas se você tiver com o telefone Android com a tela trincada, a gente pode estar resolvendo esse problema. Eu vou mostrar aqui pra vocês os primeiros passos que tem que ser feito antes de abrir essa tela. Vem comigo. Vamos lá, os primeiros passos a serem tomados aqui, ó. Tira a capinha, né? O iPhone é bem diferente. Você vem aqui, retira a bateria. Aí com a chavinha, uma pinça, se uma pinça serve, você vem aqui, ó. Onde tem esse desenho aqui, esse daqui sai. Eu vou mostrar por que que tem que tirar isso aqui, ó. Porque na hora que você for tirar a tela, você pode danificar o Flex aqui. O Flex fica conectado aqui atrás. Então por isso você tem que tirar essa capinha aqui primeiro, ó. Você vem aqui, soltou. Ah, onde tá o Flex? O Flex tá bem aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Você vem aqui, ó. Joga pra cima. Tá vendo? Aqui soltou. Tá vendo? Ele é plugado aqui, ó. Joga pra cima. Porque na hora que você for tirar essa parte daqui, não vai danificar isso aqui. Continuando o vídeo, você tem que ter uma espátula com muito cuidado. O certo é você vir com o soprador e passar na lateral, porque isso aqui tem cola. Aí depois que você passa o soprador, você vem aqui, ó, retirando. Entendeu? É bom que vocês façam a limpeza aqui também, ó. Com as covinhas. E se essa lateral aqui tiver cola, retire toda a cola. O vídeo só foi pra poder mostrar e dar essa dica aí. Que na hora que vocês for tirar isso aqui, vocês tem que desconectar isso aqui, ó. Vou tirar a tela, tem que desconectar, senão na hora que você puxa assim, ó, arrebenta. Igual aqui, ó. Isso aqui arrebentou, ó. Não pode acontecer isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo.